Salve galera! Estamos aí mais um som Só que dessa vez com Nosso irmão Diogo O autor compôs toda essa música O nome da música é Obrigado Senhor É uma forma de agradecimento Como está postando no canal dele aí E vamos Pedir pra vocês aí se inscrever no canal dele E compartilhar Porque a música é a autoria própria dele Então dá essa força aí Deu galera, Diogo Cordeiro Vamos lá Deus me escondeu E me separou Para a sua palavra pregar Não importa O que aconteça E para sempre eu vou te adorar Como é bom estar Em sua presença E te adorar para sempre Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Meu Deus Deus Obrigado por tudo Deus Grande e justo És o Senhor Te amando Te adorando Meu Deus Meu Deus Deus Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Como é bom estar Eu vou te adorar Em tua presença E te adorar Para sempre Para sempre Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Meu Deus Deus Obrigado por tudo Deus Grande e justo És o Senhor Te amando Te amando Te adorando Meu Deus Te amando Te adorando Te adorando